A pensão alimentícia é fixada logo no início do processo. Ela pode ser modificada antes de sair a sentença? Pode sim, não é comum, mas às vezes acontece. Os chamados alimentos provisórios, eles são fixados para que o alimentado, a pessoa que recebe a pensão, possa sobreviver até que a sentença seja publicada. O critério para a fixação desse valor são as provas trazidas ao processo logo no início, normalmente pela mãe representando seu filho. Mas nada impede que o pai proponha uma ação de fixação de alimentos ou de revisão e aí é ele que vai trazer as provas iniciais para que o juiz estabeleça um valor de alimentos provisórios. O juiz não é obrigado a acatar a sugestão nem de um nem de outro. Após a fixação desses alimentos provisórios, caso se constate uma melhoria ou piora na condição econômica do alimentante ou um aumento ou diminuição das necessidades do alimentado, por exemplo, no primeiro caso, uma promoção de cargo do pai ou uma constatação de desemprego. No segundo caso, a constatação de início ou término de um tratamento médico caro. O juiz pode fazer uma segunda versão de alimentos provisórios para que ocorra uma adequação desse valor até que a sentença seja publicada. Mas isso não é comum de se constatar no dia a dia dos tribunais. No próximo vídeo, eu falarei de exoneração de alimentos, que nada mais é que um pedido judicial de cancelamento de pensão alimentícia. Fique comigo. Fique comigo.